Meus amigos da web, um grande abraço. Especial de fim de ano do Roberto Carlos, nesse ano de 2024, será o último. Esse ano de 2024 vai ser o final do Roberto Carlos, no final de ano da Globo. São 50 anos desse especial de fim de ano do Roberto Carlos na Globo. Parece que o ano de 1974 ele não teve o especial porque a sua esposa Maria Rita, que era cantora, morreu, faleceu naquele ano. Mas todos os outros anos tivemos o especial de fim de ano da Globo com o Roberto Carlos. Nesse vídeo eu quero falar por que terminou esse especial do Roberto Carlos. É o seguinte, já tem mais ou menos uns três anos que o público perdeu o interesse em assistir o especial do Roberto Carlos. Muita gente fala assim, ah, terminou porque a Globo está falindo. Nada disso. Isso tudo é mentira. O especial do Roberto Carlos, ele fechou um ciclo que teve muito sucesso para os dois lados. Tanto para o cantor Roberto Carlos, que pôde usar essa grande mídia que é a Globo, para poder cada vez mais ficar famoso e através da sua fama poder contratar shows. Muita gente pensa que o Roberto Carlos só canta naquele especial da Globo de fim de ano. Não é. Nada disso. Durante o ano ele faz cruzeiro naqueles navios luxuosos. Então ele, é lógico, por ele ser o rei da música brasileira, um show dele é muito caro. Não é qualquer pessoa que pode contratar o show do Roberto Carlos. Então o Roberto Carlos, ele vai sair de cena devido a pouca audiência, ou pouco interesse das pessoas no final de ano em assistir o show de fim de ano do Roberto Carlos. Eu lembro que antigamente, nos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, isso era uma febre. Toda a família ficava reunida em frente à televisão para poder assistir esse especial de fim de ano do Roberto Carlos. Agora, poucas pessoas se interessam por isso. Não tem mais aquele interesse. E quando acaba o interesse, é difícil de vender o mechã da empresa lucrar. Se está pouca gente acompanhando, se está acabando o interesse, o Roberto Carlos mesmo, já tem muito tempo que você não vê ele estourar com a música, com sucesso. Muitos e muitos anos que você não vê o Roberto Carlos, tem uma música estourada. E aí, o cantor acaba ficando embaixo, tendo que convidar aqueles artistas do momento, contra a sua vontade, para poder participar do especial. Dizem por aí que o Roberto Carlos odeia levar no show, no especial do fim do ano, esses artistas que estão estourados no momento. Mas, devido ao contrato que ele tem com a Globo, ele é obrigado a engolir esse sapo. Então, nesse ano agora de 2024, esse vai ser, no final do ano, vai ser o último especial do fim de ano do Roberto Carlos na Globo. E, de repente, no ano de 2025, se você ver o Roberto Carlos aparecer no SBT, na Record, porque o contrato dele também acaba com a... Entendeu como é que é? Ele tem um contrato financeiro com a Globo. E esse contrato acaba também esse ano de 2024. Então, no ano de 2025, ele vai estar livre. Um artista livre, que pode aparecer no SBT, na Record, ele tinha um contrato com a Globo, que ele não... Contrato de imagem, que ele só poderia aparecer na TV Globo. Isso vai acabar também no final desse ano agora de 2024. Então, no ano de 2025, se você ver o Roberto Carlos no SBT, na Record, então, isso não vai ser muita novidade, porque ele já não tem mais contrato com a TV Globo. Então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já! Tchau! 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 Tchau!